Vem no jogo do Orlando City. É o time do Kaká. O Dono é um brasileiro. Ô, Tomás, o Kaká vai jogar, você sabe, ele tá machucado. Não sei. Não sabe. Tava machucado. Tava bichado, né? Ali é uma super torcida organizada, ó. Uhul! O cime tá entrando e já faltaram um monte de fogos. E agora, para honrar a América e os homens e as mulheres defendendo a nossa liberdade, por favor, levanta e remova suas mãos, como o finalista americano, Emily Beattie, canta o nosso anúncio nacional. Ah, vai cantar o menino. Código comum. Música Amém. GOL! O que é que ele saiu ali? Ele saiu purpurina! O que é que ele? Purpurina! Tá caindo do céu! Nossa! Foi GOL! Senhoras e senhores, é o Lourdes de Senegal! Eles jogam o purpurina, cai pra todo lado! Que lindo! Estou impressionada com a limpeza do banheiro. No estádio e a tranquilidade. Vamos ver. Olha aqui a entrada do banheiro. Nem tem fila, nada. Super tranquilo. Aqui a área das comidas. Agora o time não joga nada, gente. Eles são muito ruim. Eles jogam muito mal. Tem só torcida esse time. Vamos ver um pouquinho. Por isso que o time de vermelho está com um a menos. É verdade, fez por cima. Vamos ver se aguenta correr. Nenhum lado nem outro. Ninguém joga nada. Vamos ver se aguenta correr. Vamos ver. Agora vai. Agora vai. Um gol pra eu filmar. Agora vai. Esse foi bom. Esse foi bom. Melhor lance do jogo. Esse foi bom. Agora vai. Agora vai ser gol. Agora vou filmar o gol. Vou filmar muito. Pra poder ver se sai alguma coisa. Deu pro Giga, você tem aí. Vai, vai, vai. Vamos tentar mais uma vez. Vai, mais uma chance. Esse aí parece o Cacá até. Esse não é mesmo. Só não joga igual o Cacá. Ah, caiu Na hora que a bola chegou nele, ele caiu Tá muito xoxo Ih, ih, derruba ele, derruba Agora vai, agora vai Galera fica maluca Falta dois minutos pra acabar o jogo Tá empatado um a um O que foi? É agora, é agora Tô sentindo que agora vai ser gol Último lance Última chance Quase, quase Vai, vai, vai Eles não contam não A confusão, a confusão Quase tomou gol Tá na hora de acabar hein, tá na hora de acabar Vai chutar ali e acabou A galera vai pirar porque não fez gol Vai acabar empatado Bom, melhor empatado do que perder, né Pode ser que perca Acabou 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 Acabou